Tá começando mais um repórter doidão diretamente da BGS A convite da Samsung, inclusive jogaram no meus peitos, tá? Pra eu fazer o microfone, ó Cinco lentes, aí você tira a tua conclusão E outra coisa, tá rolando a Game Week, que é o quê? É público pra caralho Se comprar uma Nelk LED Gaming TV, vai ganhar uma Sound Tower Vamos pro repórter doidão? Vem comigo! O iPhone dele é do iPhone 2 Não dá pra gravar não Vou ter que me disfarçar Eu nem vi ele nesse vídeo, né? Essa BGS O que é isso? Tem que meter o louco dele Eu nem vi, mano It's a me, Mario It's me, Luigi Só roubando o ouro dos outros Esse é o melhor momento para saquear alguma coisa, sabe? Não que eu esteja fazendo isso Você está fazendo isso? Nunca, nunca vou tirar dos outros, rapaz Ainda mais de trabalhador Agora, vagabundo safado igual você Eu tiro Não sei pra mim Tá que tá um espanto Aqui é assim Sem fador Tempo de sem fador Mostra a verdade Jornalismo True Mostra aí o saco de lixo Brincar ele, brinca ela, brinca os casais Tem muitos casais aqui Vocês são um casal? Vocês são um casal? Não, eu sou gay Os caras vêm de cosplay Só gente estranha? Pô, mano Vou te falar Eu tenho esse pensamento também Até hoje Tipo assim, caralho Vagabundo é estranho Vagabundo é muito estranho Caralho Mas aí, viado Deixa eu parar pra pensar Quando vocês ficam falando Ai, Gabigol Come minha xereca Ai, ai Soteudo Ai, goza em mim Não é a mesma coisa, viado? Ai, Casimiro Ai, come minha xereca Ai Porra, mano Olha o Romulo aí, ó Tá sumido, hein É a mesma coisa, viado Abraça a ideia O cara falando em português ali comigo Não pode estar ouvindo direito, não Tamo aqui com ele Calma aí Calma aí Tu tá tentando fazer o personagem, não? Não, mas ele não tem fala, né O personagem Ataca aquela garota lá Olha lá Eu acho bem foda Tem barulho, tem barulho Não Faz aquela Que isso? Meu Deus Olha, isso aqui não é maquiagem, não Isso aqui é calvície, tá? Você ficou com medo? Conta pra gente a experiência Deus me... Que louça A risona dela, mano É batom, mano Que isso, viado Documento isso aqui pro meu público Que é o Freestyle Que é o produto novo aí da Samsung Que projeta na parede E você ainda pode jogar Um gamezinho Conectando um joystick pelo Bluetooth Por favor, meu câmera Faz uma panorâmica Encontramos um camarote Ele tá com o público atrás de mim E é óbvio que a gente vai tentar invadir Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Meu padrinho Eu como influenciador que sou Mereço estar ali, ó Sério? Libera pro teu pai Não posso Deixa eu liberar aí Tô instalando o bagulho aqui Minha casa cai Ó o que que tu perdeu no teu camarote Ó Deixa pra próxima Ó, dando carteirada Não sei Oi Oi O que é pra eu falar? E aí, o que você tiver de melhor pra falar? Ah, o que eu tenho melhor de falar? Cara, eu sou muito incrível Eu sou a única cosplayer de Touhou aqui Touhou? A única? Não, tem a minha amiga Que eu fiz ela fazer cosplay junto comigo Mas tu acha que ninguém teve essa criatividade aqui? Não Na feira inteira? Não encontrei nenhum outro cosplayer de Touhou Eu vou rodar aí Se eu achar, eu vou filmar E vai ficar feio pra você Chama pra brigar comigo Já, já Tá É uma franquia, eu acho De silêncio Não faz muito alarde Foi descoberto aqui, pessoal É óbvio que eu te reconheci Olha essas unhas aí Com o pretinho saindo E a bermudinha, cara É, então Não tem como Mas, no grosso, no grosso Tá rolando A galera não tá Adorei o cosplay Obrigado, obrigado Arrasou E o teu também Eu tenho um microfone aqui também Mas eu não consigo levantar agora Tadinha, calma Pode, diga-me pra te ajudar aieeeeeee tem um microfone, pode se enfiar no meu cu? por favor bô, ele estraga tudo bô, ele estraga tudo ele estraga tudo, ele estraga tudo porra seria uma honra ai tu corta na edição lá você já brincou na maquininha? como é que brinca? faz assim ó, mexe aqui, mexe aí, mexe aí isso aqui ó, isso aqui é uns minutos depois da olimpia agora aperta o botão agora você pega o ursinho aqui ó vai tomado porra vai indo, vai indo pra pegar a tv toda se não não pega não isso vai abrindo o plano aí, abre o plano aí olha o tamanho dessa tv Samsung hein olha a pub do filho da puta ai ele é muito idiota olha a pub do filho da puta tá com oferta hein até dia 22 ganhar prêmio junto foi aí daí ficou legal? tu sabe que eu olhei de longe ali achei que tu tava fumando um cigarrinho é isso cara é então, saí julgando rápido falei caralho, perdeu a linha é isso é pirulito, avisa pro meu público eu fiz proerd, façam proerd proerd façam o que? proerd proerd? proerd que que é isso? tu não fez proerd cara? proerd é um programa proerd é a solução lutando contra as drogas ensinando a dizer não não tu não fez? cara eu te conheço não te conheço não eu confundi com o meu primo cara como que é o nome dele? é Diego Diego proerd? proerd 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 é o bagulho de droga né? é, da polícia é te falar aqui antes eu não sabia o que que era droga depois disso eu fiquei sabendo depois ou seja divulgou babado babado tá incentivando não não pelo contrário ele tá pô mano ele tá pelo foda-se viajando perfeito ele tá muito foda-se tá chapadão no 3 não as drogas é? no 3 não as drogas diga não as drogas 1, 2, 3 e diga não as drogas se me ver se me oferecer diga me ver 5 me ver 5 robocop botou a cara velho fala comigo robocop babado ô louco robocop robocop não filma o baby Yoda aqui pra gente olha tem como tu fazer a vozinha dele pra... eu ficava maluca ата o que é que ele fala? tudo de bom cantinho valeu monitor Fica cuidando Porra é isso aí doidão É do disseminado do futuro Pô, eu achei que tu ia vir no personagem Com a voz do amigo Vamos recomeçar Tô aqui com ele Ah, o personagem não fala De repente não é nem bom Eu revelar minha identidade pra ele Revela ou não revela Revela ou não revela, chat Olha quem sou eu Caralho, o barulho tá muito louco Se ligou quem é? Não, não Caralho É, Defonte Já foi tua fama Fala pessoal Tua fama já acabou É, meu corpo Não siga essas coisas Mas pelo menos É só pra passar tempo mesmo, sabe? Me leva embora Fica de olho na atitude do dinossauro Filma aí, mostra tudo aí Muito maneirinho Olha como é que as pessoas estão abordando ele Como é que ele é querido Olha lá Tava vendo o broxada com o Rex Mas vim e vieram a live Paizão A gente tá em 2023 já, tá? O broxada com o Rex foi em 99, mano Foi em 1999, tá bom? Inventaram o pendrive Inventaram o carregador de celular Sem fio Tá bom? Um monte de coisa, mano O Gabigol tá no Flamengo Tá bom? GPS, micro-ondas É porque eu tô maratonando teu merda Ah, tá Vixe Olha lá Olha como é que ele é querido Ô, bom dia O broxada é foda É o melhor que tá tendo Dina representando Um abraço Agradecendo a participação Uma salve de palmas Para os nossos guerreiros Torcedores da Laldi Que vêm na Paraná Agora não sei mais o que falar, confesso Agora sim, Robocop Ô, meu Deus Lão Aí, tá aí Aqui na BGS tem de tudo Tamo feliz com a Samsung, parceria nossa Filma lá O meu merchan, meu lindo Aí, vou te falar O stand da Samsung Lá tava bala, hein Viado, ele pegava o quarteirão Todo assim Caralho, tava muito bala Viado Caralho Tava com Com o monitorzão, mano Caralho Era a Edna Olha lá Samsung não tem igual Eles patrocinaram um monte de mar Não é o que é LED Gaming TV Se comprar até o dia 22 Vai ganhar uma Sound Tower Só até o dia 22, hein Tamo aqui no stand da Samsung Não é isso, meu padrinho Como é que tá essa brincadeira E como é que tá imerso Joga a carinha dele imerso Caralho Opa Pô, mano Esse monitorzão aí Ele é rabu, né, mano Ele é bom pra alguns jogos Mas pra trabalho Ele é meio Mas ele é bonito Ele é Parça, eu tô jogando aqui Não tô entendendo porra nenhuma Você atrapalhou o cara, irmão Foi mal, foi mal, moleque Foi mal Não, nada Tá imerso Mesmo fone que o meu, ó Logitete É Difícil pra caralho Pega aqui o produto, lindo Pega o produto Côncavo Bagulho côncavo Quanto que é essa porra? Só pra fazer um publi aqui Valeu, Lec? Beleza Faz umzinho aqui Game for life, pô Isso aqui é crinjolas Pode colar aqui na bochechinha Só mais um pouquinho Pode, pode Tá com espaço Samsung, melhor do Brasil Melhor do mundo, é melhor, né? É mundo Samsung é mundo, né? Samsung, melhor do mundo Calma aí, que a luz caiu Calma aí, que a luz deu problema aqui Sai do fake, Newton Santos Samsung, melhor do mundo Ai Escorreguei Peço perdão Você me diz É que essa é a minha única função Além do potássio Encerrando mais um Repórter do Idão Não tem jeito BGS 2023 Samsung, obrigado Tá rolando o Game Week Até dia 22 Tem um montão de promoção Procura os produtos Samsung Caralho, ele entrega, né? Ele entrega legal, mané Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau